Para começar a base da saia, vamos dobrar a folha ao meio, deixando a abertura no centro, tá? Porque desde que encontramos a frente e as costas ao mesmo tempo. A gente vai fazer um quarto da saia. Bom, vamos fazer uma reta no topo da folha, a cerca de 2 cm da margem, e onde a gente vai marcar a cintura. Então, a cintura, a gente vai marcar um quarto dessa medida da sua cintura, e somar mais 3 cm, que são referentes à pence. Com a minha fita métrica, eu pego e encontro a medida da minha cintura, e divido a fita, né, na própria fita, para encontrar esse um quarto. Agora, eu vou descer a altura do quadril. A altura do quadril, a gente mede no corpo da pessoa, mas, em média, ela é de 18 a 22 cm. Encontro a linha do meu quadril. E nessa linha, eu vou marcar um quarto do meu quadril. Bom, feita a cintura, o quadril, eu vou descer o comprimento da minha saia, a partir da linha da cintura. Então, essa medida é a gosto. Eu coloquei um comprimento mediano, com cerca de 46 cm. E nessa linha, a barra da saia, eu coloco a mesma medida do quadril, para uma saia reta. Um quarto do quadril. Com a minha régua francesa, régua curva, o que você tiver, eu risco a lateral da saia. Tomando cuidado para não criar nenhuma ponta. Bom, está feita a base da saia, eu vou, preciso agora, iniciar a minha pence. Então, eu encontro a metade da medida do quadril, né, dessa distância. Marco. E vou encontrar a metade da medida da cintura, também. Vou marcar, e vou ligar esses dois pontos, aonde eu vou posicionar a minha pence. Então, a cada lado desse risco, eu vou marcar um centímetro e meio, que é o referente aos três centímetros que eu aumentei na cintura. Vou descer dez centímetros para a pence da frente, e vou unir com um centímetro e meio de cada lado que eu marquei. Agora, só vai faltar eu refazer a cintura. A cintura, para ela ter um caimento mais ergonômico, eu vou descer um centímetro no centro da minha folha. E vou refazer na lateral da saia. Bom, eu refiz a cintura, né? Aquela cintura de cima não vale mais. E eu vou passar com uma carretilha ou com carbono, se a sua folha for transparente, como é, no caso, a minha. Então, eu consegui enxergar e passar para as costas. Passo a linha da cintura, a linha do quadril, a da barra e a lateral também da saia, eu consigo repassar. Encontrei metade do quadril, metade da minha cintura, e vou também retirar um centímetro e meio para cada lado. Risco o centro da pence, e nessa pence das costas, eu desço cerca de 12 centímetros. No centro das costas, eu desço um centímetro e meio e refaço a minha cintura, ligando na lateral da saia. Se você não tem nenhuma régua curva, pode fazer a curva com os rígons da fitométrica também. Marco o fio, né? Da saia na parte das costas, e marco a frente. Espero que vocês tenham gostado, e é isso!